As inscrições para cursos de língua inglesa do programa Idiomas Sem Fronteiras foram prorrogadas até a próxima quinta-feira, dia 26 de março, ao meio-dia. Os cursos são presenciais e ofertados pelas universidades federais. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que tenham realizado o teste de proficiência com o resultado já publicado. Mais informações no site do programa.